E quem viaja de avião está mais feliz com a estrutura dos aeroportos e os serviços das companhias aéreas. Foi o que apontou uma pesquisa realizada entre julho e setembro deste ano. Ao vivo de São Paulo, a gente vai conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi a maior nota da série histórica da pesquisa de satisfação do passageiro e desempenho aeroportuário, que começou a ser realizada em 2013. A nota média para os 20 aeroportos pesquisados foi 4,42, numa escala que vai de 1 a 5. Isso significa que os aeroportos são considerados bons, ou muito bons, para 91% dos mais de 25 mil passageiros entrevistados. A pesquisa avalia a experiência nos voos domésticos e internacionais em diversos itens, tais como infraestrutura aeroportuária, atendimento e serviços, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens. 14 aeroportos melhoraram os indicadores e 6 apresentaram piora. Segundo a pesquisa, o melhor aeroporto do Brasil é o de Viracopos, em Campinas, com nota 4,77. Já o pior é o de Salvador, na Bahia, que recebeu nota 4,12 dos usuários. Ainda assim, dentro do intervalo considerado bom pelo Ministério da Infraestrutura. O levantamento serve como referência para a administração dos aeroportos. Mara. Obrigada, Ricardo.